Chico Júnior, o grande domador de escorpiões. O escorpião, ele é capaz, ele é capaz de produzir dores terríveis e até matar, viu? Nesse momento, eu acabei de pegar esse enorme escorpião com os meus filhos. Olha como ele está vivo, olha. Chico Júnior e as crianças. E como sou.